Olha só, gente, que beleza de peito de frango fritinho, grelhado na nossa panela elétrica com molho de laranja. Se interessou? Olha só. Quer fazer para o seu almoço? Então vem comigo que eu vou mostrar para você passo a passo como fazer essa delícia. Olha só. Então vamos temperar o nosso frango. Aqui o frango ficou na água com vinagre por 15 minutos, tá? Então vamos jogar no recipiente grande, para a gente poder misturar ele bem. Então aqui vamos usar nossos temperinhos, tá? Ó, o nosso jugo, daí a gente vai usar esse aqui, esse temperinho que é para chicken, que é para frango, tá bem? Tem bastante ervas moídas. Também esse daqui, que é o Italian Herbs. Bastante ervinhos também, olha lá. Daí o nosso sal rosa, alho e cebola, tá bem? Não esqueça do nosso azeite. Nosso azeite. Então vamos lá, ó. Vamos começar pelo azeite. Uma colher de azeite. Ou duas. Depende da quantidade de frango que você tem. Agora, vamos jogar tudo que é líquido primeiro, tá bem? Agora a gente vai com o nosso jugo, que é tipo aqueles só e sós do chinês. Uma teaspoon também, uma colher ou meia. Então agora a gente vai jogar as nossas ervas. Vamos lá. Gente, não tem sal aqui, então não se preocupe. Gente, não tem sal aqui, então não fique com medo, tá bem? De jogar bastante para dar sabor no seu frango. Aí a gente vai vir com sal. Gente, tá duro. Tá novo? Isso, assim. Aí a gente vai com o nosso anjo. Olha só. Duas. E cebola. Assim. Daí, gente. Agora a gente vai misturar tudo isso daqui, tá bem? Vamos lá. Olha. Olha só que beleza. Olha só. Gente, se precisar mais de azeite Você vê que tá seco Você coloca mais azeite, tá? Olha só, agora Aqui no final Eu vou acrescentar Um suco de um limão Vamos lá Vamos distribuir Em todo o chicken Em todo o frango Lembrando que esse aqui é peito de frango Viu, gente? Tem três peitos de frango aqui Ok, vamos deixar descansar por dez minutinhos Daí a gente vai fritar Tá bem? Olha, gente Então tá aqui, ó Nossa panela elétrica Se passaram dez minutos Então vamos fritar nosso franguinho O que a gente vai precisar é untar a panela Eu vou untar com azeite Para fritura Tá bem? Então olha o nosso frango Então olha Nosso franguinho Vamos espalhar o nosso óleo Vamos ver Olha, gente Vou colocar um 350 Que é 180 aí pra vocês Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu abatei para os 300, tá? Abatei para os 300. Agora vamos deixar fritar aqui uns 5 minutos e aí a gente vira para o outro lado. Então, olha só, está se acabando os 5 minutos, vamos virar o nosso frango. Vou abaixar o fogo, tudo bem? Olha lá. Vamos virar o nosso frango. Vamos lá. Está muito bonito. Então, vamos aumentar o nosso fogo de novo, está bem? Vamos pôr no 300, vamos mais devagar para ele dar uma cozinhadinha, que agora ele já soltou bastante água. Então, agora no 300 aqui, ele vai cozinhar e vai fritar, está bem? Então, vamos lá. Mais 5 minutos. A gente não fecha completamente, tá? Fecha só, deixa umas pontas saindo lá, está bem? Então, vamos lá. Então, vamos mais 5 minutos, gente. Então, gente, faltando 2 minutos e meio para terminar. A gente aumentou o fogo de novo no 350. 300 para 350, agora vai dar aquela fritada e já a gente vai desligar, está bem? Então, vamos esperar mais 2 minutos e meio no 350. Vamos lá. Olha só, nosso tempo está faltando alguns segundos. Então, vamos ver o nosso franguinho. Beleza. Então, agora a gente vai retirar ele daqui e vai para a nossa segunda remessa. Então, vamos lá. Abaixa o fogo. Vamos começar o outro novo frango, né? Então, vamos lá. Vamos lá. 1,2,3. 2,4,0,1,2,6,1 e 2,0,1,6,5,0,1. 1,2,1,2,0,1,1,1,1,2,1,1,2,5,1,2,1,2,1,2,0. Vamos ligar. 300. Com 2 minutos e meio, a gente vai aumentar um pouquinho o fogo, né? De 300 para 350. Ok, gente. O segundo minuto se passar. Vamos ver nosso franguinho. Olha só. Que belezinha. Olha aí. Ó, deu água na boca. Bora fazer. Vamos virar. Aumentar um pouquinho. Porque já não estou escutando mais o barulhinho da fritura, né? Olha só, gente. Que beleza. Olha, tem lado que a minha panela não esquenta bem, tá vendo? Igual aqui, ó. Só que o frango não ficou coradinho. Eu vou pôr ele mais aqui no meio. Ó, tá vendo? Desse lado aqui não esquenta bem. Então, eu vou tentar jogar mais pra lá. Então, vamos deixar esse lado bem afetado. Tá. Daqui a pouco a gente vai virar uma cebola aqui dentro. Já tá uma delícia. Vamos lá, então. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos e a gente já volta. Então, cinco minutos se passar. Vamos lá. Olha o nosso canhinho. Está muito bom. Bonito. Olha só. Então, vamos retirar. Gente, eu tenho mais uma remessa pra fazer. Olha que bonito. Cheiroso. E agora eu vou fazer mais uma remessa, gente. Vamos lá. Amanhã, gente, eu quero ir lá pro meu jardim. Tenho bastante coisa pra plantar. Então, eu vou fazer a comida pra hoje e pra amanhã. Vamos ligar aqui de novo. Pronto. As crianças estão fazendo capoeira online. Né? Como tá tudo fechado, por causa do coronavírus. As crianças estão tendo aula de capoeira online. Mas isso vai passar. Pronto. Ok, gente. Então, já pronto. Olha lá. Tudo aqui. Vou dar esse alôzinho. Pronto. Então, 305 minutos, vamos tampar mais ou menos, para as laterais abertas. Então, gente, vamos checar o nosso franguinho, se passaram os 5 minutos. Olha só, aonde a ponta, vamos tirar aqui para vocês, olha aí, que maravilha de franguinho, 5 minutos, então, gente, vamos lá conferir nosso frango, já passaram mais 5 minutos, né, com 10 minutos total, está muito bom, a gente vai retirar, olha só, hum, gostinho bom nessa cozinha, olha o que a gente vai fazer agora, olha, enquanto ia fritando, eu coloquei duas cebolas em rodelas, a gente vai, vamos desligar, olha só, a gente vai colocar aqui na cebolinha, com rodelas, para uma abertura, né, ó, ok, olha só, gente, que maravilha, com essas crianças em casa, meu pai do céu, para, olha, gente, que beleza, ok, então o que vamos fazer, que eu vou mostrar para vocês o segredinho, hein, gente, eles estão espetando, estão me espetando com palito de dente, ok, olha, então olha o que vamos fazer, vamos pegar uma laranja doce, tá bom, a laranja docinha, vamos cortá-la, vamos espremer o suco dela aqui em cima, tá bom, olha só, olha, vamos espremer o suco da laranja na cebola, olha, gente, isso vai ficar muito bom, olha só, vamos pegar outra laranja, vamos espremer mais, né, de uma laranja inteira, se a sua laranja não tiver muito sumo, você espreme duas laranjas, olha só que maravilha, ok, gente, agora, ok, gente, olha lá a nossa cebola, vamos ligar aqui para dar uma esquentada, tá? a gente vai jogar um pouquinho de sal rosa, pronto, nosso salzinho, tá? Agora a gente vai tapar, vamos tapar alguns, alguns, um minuto, tá bem? E a gente já volta pra ver. Aí, gente, já um minuto se passou, vamos dar uma mexida nela. Olha, ela tá absorvendo tudo, o alho, com a cebola e o salzinho, do chicken, do frango, mais o suco do, mais o suco da laranja, né? Ai do céu, gente, isso vai ficar bom demais. Olha, uma panela só, hein, que maravilha. Vamos passar bem a nossa cebolinha aqui, entre o vão, da onde ficou o nosso franguinho, né, fritando. Gente, olha que cebola mais caramelizada, gente, olha, sente o clima. Olha só. Então, olha, isso aqui, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desligar o nosso fogo, tá? Opa. Olha só, a gente desligou o fogo, nossa cebola já tá bem caramelizada, olha aí, ó, olha como ficou bonita mesmo. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai espalhar a nossa cebola aqui, assim. Fazer uma cama, né, que a gente vai colocar agora o nosso frango aqui em cima. Isso. Vamos pegar o nosso franguinho. Olha só. Gente, agora vamos cortar uma cebolinha verde em cima, tá bom? Peraí. Olha, gente, que delícia. Vamos lá pegar a cebolinha verde e cortar aqui em cima. Então, gente, olha, eu fui lá no quintal, peguei cebolinha e salsinha. Então, eu vou dar uma ligada, ok? Na panela. Olha só. Vamos cortar aqui. Vou usar o talo também, tá bem? Como é lá do jardim, tá bem fresquinho. Gente, o cheiro é maravilhoso de ervas frescas, deliciosa. Você também deve plantar na sua casa. Cebolinha, cebolinha, salsinha, coentro. Todas essas ervas verdes que dão um sabor especial, né, na sua comida. Olha só, tá escutando que tá esquentando a nossa panela. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai jogar um pouquinho desse azeite de vinho branco e o branco pra cozinhar, tá bem? Lembrando que a nossa cebola tá lá embaixo, né? Agora jogaremos um pouquinho de água. Água filtrada, tá? De preferência. Agora, com uns três minutinhos, a gente deixa assim e já desliga e tá pronto. Vamos lá, vou deixar três minutinhos. Gente, ó, desliguei. Vamos ver como é que ficou, ó. Vamos pôr no recipiente, olha só. Vou mostrar pra vocês. Cebola lá embaixo, só. Olha aqui, ó. Gente, olha essa cebola, olha. Que pena que vocês não conseguem sentir o cheiro delicioso que está. Olha lá, olha. Olha só. Então, vamos pôr na travessa. Gente, dêem uma olhada. Gente, dêem uma olhada. Mas isso tá cheiroso demais. Olha só. Coloquei laranja. Como a nossa cebola tem o suco da laranja, então eu coloquei a laranja pra enfeitar. E aí, gostaram do resultado? Joinha. Se vocês gostaram, subscribe, se inscreva. Compartilhe o vídeo pra todos os seus amigos, toda a sua família possa fazer também. Não é mesmo? É tempo de quarentena. Então, vamos cozinhar. Olha aí que receitinha facinho. Facinho de frango, peito de frango, frito, delicioso. Então, gente, olha, um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima boa ideia.